Uma obra que procura explicar como foi o surgimento da nova direita que tanto se faz presente na política nos últimos anos. Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva aí. Caso você goste do conteúdo do canal, caso o nosso conteúdo esteja sendo útil para você, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a minha chave Pix aqui na descrição e vambora para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, que foi escrito pela filósofa estadunidense Wendy Brown e publicado no ano de 2019. Nesse livro, a autora procura entender como foi o surgimento dessa nova direita que apareceu nos últimos anos, que é muito chamada de direita alternativa ou então outright. A autora analisa principalmente a sociedade dos Estados Unidos e um pouco da sociedade europeia e ela chega à conclusão de que essa outright, essa direita alternativa, é fruto de uma série de mudanças sociais e principalmente econômicas que ocorreram a partir da década de 1970 por causa da prevalecência do neoliberalismo como principal corrente econômica do mundo. O neoliberalismo teria criado uma forma nova de desigualdade social em que você teria grupos ficando cada vez mais ricos e outros grupos ficando cada vez mais pobres e, em especial, a gente pode colocar aí a classe média. O grupo que a autora cita como é o principal apoiador, principal formador dessa outright são os homens brancos que se viram perdendo tanto poder econômico ao longo desses últimos anos como também perdendo participação social. Então, o sentimento de perda econômica e de perda de espaço dentro da sociedade causadas pelo neoliberalismo fez com que esses grupos cada vez tivessem mais interesse por essa nova direita alternativa e se tornassem o sustentáculo dela, inclusive elegendo políticos que são alinhados com essa vertente e, no caso, ela cita nos Estados Unidos o Donald Trump. O que ela nos coloca é que o neoliberalismo criou uma forma de desintegrar a sociedade. A principal forma de relação dentro da sociedade, a principal forma de razão de ser de uma sociedade passou a ser a economia. Então, tudo gira em torno da economia e isso cria uma fragilidade enorme. Como no neoliberalismo a gente tem a ideia do Estado mínimo, você então tem a perda do espaço do Estado social, ou seja, as políticas públicas de assistencialismo para a população se perdem. Você tem uma democracia cada vez mais pautada por interesses econômicos muito fortes. Então, a própria sociedade perde força nos seus interesses dentro do esquema democrático. E isso, então, leva esse grupo que ela chama de masculinidade branca, porque são formados majoritariamente por homens brancos. Quando a gente vê, por exemplo, aquelas imagens da invasão do Capitólio dos Estados Unidos, eram todos homens brancos, ou seja, são grupos de homens brancos que sempre foram os mandatários da sociedade, digamos assim, sempre foram a classe mais alta dentro do tecido social e que viram esse seu espaço ser comprometido, então acabam aderindo a um grupo de ideias um pouco mais extremistas. Se por um lado a gente tem pessoas que dão força para esse movimento, ou seja, você tem pessoas que compõem uma política prática, tanto no protesto de rua, quanto na divulgação de ideias, quanto na votação em si, do outro lado você também tem um forte arcabouço teórico que formou essa direita alternativa, que serviu de sustentáculo teórico para ela. Brau nos coloca que essa direita alternativa é movida pelo pensamento econômico neoliberal juntamente com o conservadorismo. Então é essa aliança de uma economia neoliberal com o conservadorismo social que pauta essa nova direita. Ela coloca que esse tipo de ideário surgiu tanto no pensamento ordoliberal, que é um grupo de economistas que pensavam no modelo de ordenação social que casasse com o neoliberalismo, mas principalmente no pensamento do Friedrich Hayek. O Hayek é um dos maiores nomes do pensamento neoliberal, ele foi um ferrenho defensor do Estado mínimo, e ele coloca que dentro de um modelo onde você tem uma economia plenamente liberal, em onde você reduz o espaço do Estado, você necessariamente vai precisar criar um sistema moral bem maior dentro da sociedade, pautado dentro das famílias. Então, para você ter o neoliberalismo e você ter uma redução do Estado, você precisa fortalecer os valores, você precisa fortalecer todo um padrão ético centrado nas famílias. Tanto é que um dos argumentos que a gente mais vê conservadores defenderem são com relação a escolas, o sistema educacional está influenciando os padrões morais da sociedade, ou então os padrões morais dentro da família. Ou seja, o oponente que eles reivindicam para esse moralismo seria a invasão do Estado dentro da moral, dentro dos valores que são da família. A questão é que a gente vai ter justamente um neoliberalismo que fragilizou a sociedade, que tornou o ser humano mais fragmentado entre si, que criou uma nova leva de pessoas pobres, que diminuiu a renda das classes mais baixas, enquanto alguns grupos mais ricos se tornaram mais fortes. E a solução é que essas classes que perdem seus privilégios, e no caso essas classes são o homem branco, a masculinidade branca, está no próprio neoliberalismo, aliado ao conservadorismo. Ela aponta que essa sensação de deslocamento que a masculinidade branca sente de sofrer seria tão forte que ela levaria até uma espécie de niilismo, uma espécie de negação. Qual seria o objetivo dessa direita alternativa? O objetivo é muito pouco claro, não dá para você saber exatamente o que essa direita pretende fazer, mas o discurso dela é um discurso extremamente de negação, de niilismo. Ela quer justamente acabar com a esquerda, acabar com a conspiração comunista, ela quer acabar com aqueles que destroem os valores familiares. Então, você não tem com clareza o que esse movimento quer, e de uma forma ideológica, e sim um niilismo muito presente dentro desses grupos. Dessa forma, então, a gente consegue compreender como que essa direita alternativa, ela foi formada justamente por um grupo que era privilegiado dentro da sociedade, que passou a se sentir deslocado, passou a se sentir um desterritorializado dentro da sua própria área, dentro da sua própria região onde sempre viveu, e que, por conta disso, acaba justamente se aderindo a um movimento político que promete modificar isso tudo. Mas na ausência de propostas mais concretas para uma mudança da sociedade, o que prevalece, de fato, é o niilismo. E com isso você vai ter justamente a abertura para que o pensamento neoliberal se torne ainda mais forte. E com o movimento neoliberal se tornando mais forte, você, então, teria a redução desse Estado social, a redução do poder do Estado em apoiarem principalmente as classes mais baixas, e você retroalimenta um modelo econômico que está justamente causando um maior empobrecimento, causando o alargamento do abismo entre pobres e ricos ao longo do mundo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.